Na arena em São Lourenço do Oeste, o time da casa recebeu o Praia Clube de Minas Gerais, jogo da 11ª rodada. Os visitantes começaram pressionando os catarinenses. Até que na jogada de Hugo, ele se livrou da marcação e superou o goleiro Serjão, 1x0 o Praia Clube. Depois do gol, o futsal São Lourenço melhorou, buscou o ataque. Neste lançamento de Gui Canhoto, Renatinho conseguiu finalizar e a bola foi para o gol, 1x1. Mas na dividida, Barbosinha ficou com a sobra e cruzou para Neném Ribeiro fazer mais um, 2x1 Praia Clube, resultado do primeiro tempo. Na volta do intervalo, os mineiros também seguiram atacando. Faltou pouco para fazer o terceiro. O São Lourenço partiu para o ataque. Usando o goleiro Serjão adiantado. E na reta final, com o goleiro Linha, na busca do empate. Mas o goleiro Gustavinho ia garantindo o placar. Até esse lance, tabela entre Churrasco e Levi. Churrasco bateu forte e empatou o jogo. 2x2, resultado final. O Praia Clube é o 18º na tabela, 11 pontos. Já o São Lourenço segue sem vitória. O time está em 23º com 4 pontos.